A escola Isabel Flores Ibe no bairro Alto Feliz está em clima de comemoração esta semana. Completando 51 anos, profissionais da escola promoveram uma atividade diferenciada envolvendo todos os alunos. Ontem foi então o dia da alimentação saudável. Uma mesa especial foi montada onde todos os tipos de frutas e saladas estiveram à disposição na hora do lanche. Uma forma de instigar as crianças a comerem os alimentos mais nutritivos. Na verdade o cardápio que a gente está servindo hoje é um cardápio que já é fornecido pela empresa. Que é o sanduíche natural com suco de laranja. Então esse cardápio existe. Durante o nosso mês a gente serve ele. Só que hoje, claro, ele veio mais elaborado, foi colocado algumas verduras a mais. Os alunos hoje que vão fazer o seu próprio sanduíche, a gente vai depois avaliar o sanduíche mais bonito, mais nutritivo. Então hoje mudou um pouquinho nessa parte, mas é um cardápio que ele já é servido dentro da escola. Pelo menos uma vez por mês, a duas já é servido. Com os alimentos à disposição, estudantes do primeiro ao quinto ano participaram de um concurso na produção do sanduíche mais elaborado. O vencedor teve como estímulo uma cesta de frutas como prêmio. Criança que nunca comeu um alface, um agrião, hoje eles comeram porque eles foram obrigada, né? Quem faz o seu sanduíche tem que comer o seu sanduíche. E eles gostaram bastante. Isso aí é para atiçar bastante a alimentação da criança, uma alimentação saudável. O dia da alimentação saudável envolveu toda a escola. Os alunos do sexto ao oitavo ano que não participaram da elaboração dos sanduíches tiveram saladas de fruta na hora do lanche. E na produção dos sanduíches, a imaginação foi solta. A criançada aproveitou para caprichar nos pratos. E entre todos que participaram, o dia saudável foi considerado divertido. Eu achei bem legal porque eu adoro comida saudável, assim, frutas. Eu gosto bastante, assim, e eu estou achando legal porque a gente vai comer no final, né?